Hoje o meu condomínio tem solução, fala sobre as regras para o uso da garagem. Vamos conversar com o Lucas Trevisan sobre esse assunto. Assunto importante, afinal, de vez em quando, Lucas, gera polêmica aí sobre a utilização correta desse espaço que é destinado a estacionamento de veículos, né? Pois é, né? Existem alguns conflitos que acontecem nas garagens. Tem muitas histórias que a gente acaba presenciando. Pessoas que às vezes não têm bom senso em relação ao bom uso da garagem, daquele espaço, que é um espaço coletivo, mas também que requer muita atenção, respeito principalmente com a outra pessoa que precisa utilizar aquele espaço também. E claro, boa parte dos condomínios tem garagem e é por essa razão que a gente vai tirar algumas dúvidas agora aqui com a Luzia Moraes, a administradora de condomínios, que já está aqui com a gente, a gente vai bater esse papo no quadro Meu Condomínio Tem Solução. Bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos. Bom, garagem. Para começar, tem que ter essa placa aqui na frente, informando que é proibido entrar, estacionar e tudo mais. Agora, qual seria a boa etiqueta para começar, para se utilizar esse espaço comum das garagens? Vamos lá. Garagem é sempre um tema polêmico, aliás, em condomínio todos os temas são sensíveis, mas a garagem a gente precisa entender que sempre aquela questão da razoabilidade, da proporcionalidade. A garagem, ela é para o uso de veículos, né? Carros, motos. Às vezes as pessoas perguntam, mas eu posso estacionar a minha moto? Se você estiver dentro da sua garagem, não ultrapassar o limite dela, você pode. Ah, eu posso estacionar três motos? Se não ultrapassar o limite da sua garagem, você pode. Uma dúvida comum também é sobre as bicicletas. Posso colocar bicicletas? Aí você tem que olhar a sua convenção. A convenção permite a bicicleta na garagem? Não, você não permite, você não pode. Se permite, o condomínio normalmente faz uma organização e aí você pendura a bicicleta ali na garagem, né? A garagem não é feita para colocar entulho, a garagem não é feita para colocar caixas, não é feita para colocar resto de material de obra, né? Então, as pessoas às vezes colocam a garagem como se fosse um depósito, né? Então, ah, sobrou alguma coisa, eu vou e jogo na garagem. Então, isso não pode, tá? Até porque também isso causa pragas, né? Leva sujeira para dentro do condomínio e leva pragas. Então, é uma questão de saúde e de higiene também. É importante ressaltar, né? Que a garagem, assim como as vias públicas no trânsito, é preciso que elas obedeçam às sinalizações, porque existem placas para que as pessoas possam se orientar. E é importante ali também, né? Já incluo nesse pacote a questão da velocidade, né? De saber que ali passam pessoas, que é arriscado acontecer algum acidente mesmo nas próprias garagens. O bom senso com as leis de trânsito tem que prevalecer também, né? Com certeza. Então, quando a gente pensa em condomínios horizontais grandes, a gente pensa numa velocidade normalmente até 30 km por hora, né? Ou se o condomínio estabelecer uma velocidade menor, vai ser menor. E nos condomínios pequenos, são 10 km por hora apenas. E isso precisa ser respeitado. É uma questão de segurança, né? Imagina, aconteceu um acidente dentro do condomínio. É realmente muito complicado. Outra situação, Lucas, que a gente tem muitos questionamentos, é a situação às vezes do condomínio, principalmente em condomínios horizontais, quando a portaria lá pede a CNH da pessoa que está entrando, do visitante, né? E aí as pessoas às vezes questionam. Ah, isso é legal? É legal sim. Porque imagina se acontece algum acidente com aquele motorista dentro do condomínio e o motorista não tem nem CNH. Então, aí o condomínio vai responder porque ele foi omisso. Que a autoridade ali dentro daquele condomínio é quem está zelando, né? Exatamente. E a gente tem que entender que dentro do condomínio, as leis de trânsito, elas são iguais. O Márcio tem uma pergunta para a senhora. Ok. Lucas, quando o morador resolve colocar outros objetos nesse espaço que é realmente destinado aos veículos. O que a gestão condominal deve fazer? Se morador, por exemplo, há previsão legal de multa para quem descumpre qualquer tipo de regra? Com certeza, Márcio. Márcio, como eu falei, garagem não é feita para entulho, nem para caixas, nem para resto de obra. Então, normalmente, quando o condomínio faz isso, ele é advertido primeiro. Se ele continuar, ele é advertido para atirar em 24 horas ou 48 horas. E se ele continuar, ele pode sim. E, às vezes, deve ser multado. Quando ocorre um evento no condomínio que vem aquele visitante, existem vagas destinadas para os visitantes. Acontece muito caso, e claro que é errado, né? A pessoa segurar uma outra vaga porque o vizinho não está. Eu sei que ele vai chegar só mais tarde. Daqui a pouco o vizinho chega, né? E aí gera aquele conflito. Tem condomínios que oferecem essas vagas para visitantes, para não haver esse tipo de situação? É, tem condomínios que eles têm vagas de visitantes. Mas aí, a partir do momento que encheu as vagas, né? Então, eu não tenho mais como colocar. Colocar o carro na garagem de um condomínio, aí é bem complicado, né? O Arnaldo está perguntando sobre quem utiliza a garagem, além do espaço permitido, colocando carro mais moto. A senhora comentou agora há pouco, né? Objetos dificultando a circulação do carro, de outros condôminos. O que diz, assim, cada regulamentação, cada tipo de regra para condomínio a respeito dessa situação carro-moto? Bom, a regra é clara, né? Você não pode ultrapassar a vaga da sua garagem. Se você tem um carro que ele é muito grande e ele ultrapassa, infelizmente, você não pode estacionar aquele carro dentro da sua garagem, porque ele vai ultrapassar. A gente sempre tem que entender que o meu direito, ele vai até o momento que eu não ultrapasso o direito do outro. Quando eu estaciono na minha vaga de garagem e eu ultrapasso o limite da minha vaga, eu vou atrapalhar o meu vizinho, eu vou atrapalhar, às vezes, a circulação ali dos carros para sair e pode causar algum tipo de acidente, né? Então, o carro, ele tem que estar até o limite da vaga, bem como as motos também até o limite. O Márcio tem mais uma pergunta. Vamos lá, então, pelas redes sociais, que marcou a hashtag Você no BDP. Temos aqui a pergunta da Raquel. Ela quer saber o seguinte, veículos maiores que a vaga da garagem. O que o condomínio pode fazer em relação a isso? Ele tem que informar o condomínio antes que tem um carro grande? Enfim, né? Isso daí é um problema. Veículos maiores que a vaga de garagem. Não pode, gente. Infelizmente, se você tem um carro que ultrapassa a sua vaga de garagem, maravilhoso que você tenha um carro grande. Mas não por isso você pode atrapalhar o vizinho, né? O seu condomínio, o seu vizinho. Então, infelizmente, o carro tem que caber dentro da vaga de garagem. Não pode ultrapassar. Não pode fazer esse caminho inverso? Não pode. Do condomínio ter que se adequar? Não, não pode porque as vagas estão todas ali direitinho, calculadas, padronizadas. Então, infelizmente, não pode. Ele vai ser advertido por isso e, se continuar, vai ser mutado. Pode ser feito algum tipo de serviço na garagem? Digamos assim, ah, o pneu furou, tive um problema aqui, posso trocar o pneu aqui na garagem, nesse espaço, ou não? Precisa realmente ser retirado daquele espaço para fazer em outro local? É, é sempre uma questão também muito polêmica essa. O que acontece? Quando eu estou com uma situação no carro onde eu não consigo remover o carro, realmente o carro está parado e eu não consigo remover, então aquele primeiro socorro do carro vai ser dentro da garagem. Mas se há alguma situação que eu posso remover o carro, então eu realmente não posso fazer dentro da garagem. A gente ainda está falando nesse tema, né? Por exemplo, a gente vai destacar agora a questão da velocidade, né? Todos os condomínios são obrigados a deixar aquele limite de velocidade, aquelas placas, quais informações na garagem. É importante que isso fique bem claro, apesar de já ver isso definido no regulamento, nas reuniões, nas assembleias. Mas é sempre bom ter essa sinalização para que haja o respaldo ali do condomínio, né? Sempre bom ter, sim, a sinalização direitinho do limite de velocidade que aquele condomínio instituiu. Mas se por acaso não tiver, o condomínio não pode alegar desconhecimento. Então, quando a gente mora no local e por acaso não tem, eu não posso dizer, ah, eu não sabia. Você tem que ter minimamente conhecimento da sua convenção, do seu regimento interno. Márcio, vamos lá com mais uma pergunta. Tem mais participações. Vamos retornar às redes sociais. Aqui quem marcou a hashtag, você no BDP, temos aqui a participação. A pergunta da hashtag é minha mesmo, vamos lá. Chegou a pergunta aqui sobre lavar o carro na garagem. Como o condomínio pode agir em relação a isso? Deve proibir ou de cara isso não pode ser permitido, sem necessariamente uma proibição prevista no regimento? Imagina de só espuma, água? Depende. Hoje a gente tem lavagem a seco, né? Então, essa lavagem a seco, a gente vê que os condomínios normalmente despermitem. Por quê? Porque não vai gerar tumulto, não vai gerar desconforto. A gente só tem que lembrar o seguinte, você que está acostumado a chamar a pessoa que vai lavar o seu carro a seco lá na sua garagem, a fazer o cadastramento da pessoa por uma questão de segurança, porque é uma pessoa que vai entrar no condomínio diferente, né? Então, essa pessoa tem que ser cadastrada para poder entrar e fazer essa limpeza. Agora, limpeza com água, espuma, sabão, realmente não pode, não dá. Dá por cima, põe um bom som, né? É, não dá. Márcia, é com você. Alex Janandeua, ele pergunta se é permitido a venda ou aluguel da garagem. Depende, né? A venda ou aluguel da garagem, se você for vender o alugar para o próprio condomínio, ela é permitida sim, tá? Essa é a regra. Lembrando que a garagem, ela tem que ter matrícula própria, tá? Se por acaso você quer vender o alugar para terceiros, pessoas que não são do condomínio, aí você tem que ter realmente uma autorização expressa na convenção condominal. Se não, não pode. Eu ia emendar essa pergunta porque, tipo assim, a pessoa viajou, é amigo daquele vizinho, disse, olha, vou viajar, se quiser usar minha garagem, fique à vontade. Ela precisa comunicar ao condomínio que ela vai fazer aquele uso da garagem ou não? Fica em uma negociação entre as partes ali, tá tudo certo? É, o ideal é que ela comunique o condomínio, né? Porque apesar de ser o próprio condomínio que ela vai emprestar, o ideal é que ela comunique porque, de repente, a administração pode questionar com ele e, dessa forma, ele já comunicou quem emprestou a sua garagem para o vizinho. Tá certo, então. Muito obrigado por sua participação. Obrigada, Lucas. Mais uma vez aqui no quadro Meu Condomínio Tem Solução com informações muito importantes, né? A gente fala de garagem, parece que não tem muita coisa a se discutir, mas aí saem vários assuntos, o pessoal mandou muita pergunta para a gente. A gente conversou, então, com a senhora Luzia Moraes, a administradora de condomínios, que falou um pouco sobre esse tema para a gente, dando os esclarecimentos muito importantes e necessários. Márcio, eu volto com você. É isso, Lucas. Obrigado. Também agradeço a sua entrevistada.